Presidida pelo vereador Carlinhos Comelô, a Comissão de Finanças e Orçamento analisou os seis projetos que estavam na pauta. PLO 263-2023 do processo 239-639 da Autoria da Mesa da Câmara que fixa o subsídio do prefeito municipal, vice-prefeito, secretários municipais para a legislatura de 2025 e 2028. Com o parecer favorável desse vereador, pergunto qual o parecer do vereador Bispo Fernando Mendes. Eu acompanho o relator, voto favorável também. Obrigado, pergunto o voto do vereador Marrom Cunha. Senhor presidente, favorável. Com três votos favoráveis, está aprovado. Discussão e votação do parecer sugerido pelo senhor Carlinhos Comelô, favorável ao PLC 50-2023 do processo 238-871 da Autoria do Prefeito Municipal, que altera o artigo 2 da Lei de 11.223 de 14 de maio de 2022, que desincorpora a classe de bens de uso de bens dominicais e autoriza o município de Campinas a doar um imóvel para o governo do estado de São Paulo, visando a construção de um centro de integração e cidadania, SIC. Com o parecer desse vereador favorável, pergunto ao Bispo Fernando Mendes, qual o seu parecer? Acompanho o relator, voto favorável também. Vereador Marrom Cunha. Senhor presidente, favorável. Com três votos favoráveis, está aprovado. O item 3, projeto que desincorpora da classe de bens públicos de uso comum do povo e transfere para de bens patrimoniais a área de propriedade da Prefeitura Municipal de Campinas. E o item 4, o projeto que desincorpora da classe de bens públicos de uso comum do povo e transfere para de bens patrimoniais faixas de terreno de propriedade da Prefeitura de Campinas e autoriza a vendar os proprietários lindeiros, também foram aprovados. O item 5, analisado, foi uma proposta do vereador Carmo Luiz. A opção e votação do parecer sugerido ao senhor Jorge Schneider, favorável ao PLO 234-2021 do processo 234-613 da autoria do senhor Carmo Luiz, que cria a Casa da Capoeira no município de Campinas e da outras providências. Com o parecer favorável do vereador Jorge Schneider, eu acompanho o relator, pergunto ao bispo Fernando Mendes, qual o seu voto? Acompanho o relator também, voto favorável. Pergunto ao vereador Marrom Cunha, qual o seu voto? Voto favorável. Com 4 votos favoráveis, está aprovado. E por fim, a comissão deu o parecer ao projeto que deseja criar cargos públicos no município. do projeto de lei cumprimentar 44 de 2023, da autoria do prefeito municipal. Uma emenda que dispõe sobre a criação de cargos públicos de provimento efetivo na Prefeitura Municipal de Campinas. Esse foi dado o relator. Foi dado por esse vereador. Voto favorável. Pergunto ao bispo Fernando Mendes, qual o seu voto? Eu acompanho o relator. Voto favorável. Pergunto ao vereador Marrom Cunha. Voto favorável. Com 3 votos favoráveis, está aprovado.